O Que Ela Disse Depois de um tempo, uma eternidade, eu percebi Que a promessa se disfarça da maldade, meu amor A esperança tá descalça e faz falta, por favor, volta pra casa E vê se você me traz um pouco de paz E o que ela disse se perdeu no ar Num piscar de olhos tão cedo era tão tarde E eu acreditei que iria acontecer Mas depois de um tempo, uma eternidade, eu percebi Que a promessa se disfarça da maldade, meu amor A esperança tá descalça e faz falta, por favor, volta pra casa E vê se você me traz um pouco de paz Um pouco de paz E onde foi que você se escondeu E o que tava certo não aconteceu E vai ficar por isso mesmo Que é pra eu aprender Que a promessa se disfarça da maldade, meu amor A esperança tá descalça e faz falta, por favor, volta pra casa E vê se você me traz um pouco de paz E vê se você me traz um pouco de paz Um pouco de paz Oh 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 Um pouco de paz, um pouco de paz, um pouco de paz.